Fala galera, eu sou o Dependial Iniciando mais um vídeo E sejam todos bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui no canal Rapaziada, já vai deixando o seu like aqui abaixo, já deixa muito comentário mesmo E se você for novo por aqui, já se inscreva rapaziada, estamos rumo aos 40 mil inscritos E a sua inscrição é uma das mais importantes Bom rapaziada, eu andei fazendo algumas pesquisas no Youtube Claro que eu sou um consumidor nato da plataforma Youtube E eu andei pesquisando vários conteúdos na internet Vocês sabem que eu tenho uma CG160, porém ela é ano 2018 Mas eu estava pesquisando no Youtube, fazendo algumas pesquisas e tal E descobri que não tem nenhum canal do Youtube atual falando sobre essa moto né mano Inclusive nem eu que tenho a própria moto não estava mais fazendo esse tipo de conteúdo E o que eu pensei? Falei mano, vou trazer esse vídeo mostrando pra vocês a fãs 160 mais zera do Youtube Isso mesmo rapaziada, você pode pesquisar, pode olhar Mas essa daqui é a mais zera que tem na plataforma do Youtube Com todos os acessórios originais e assim né, modificado e tal Como diz algum parceiro meu aí né, na graça da galera, do jeito que vocês gostam E eu quero dicas aqui abaixo do que vocês acham que precisa melhorar nesse vídeo tá E mano, essa daqui é a moto, dá uma olhada como que ela tá mano Já vou passar tudo aqui sobre ela e como que eu fiz, tudo que eu gastei As coisas que eu já modifiquei pra deixar ela assim Mano, sinceramente, essa daqui é uma das mais zeras do Youtube mano Olha esse motor aqui como é que tá rapaziada As rodas Zera, zera, zera Aqui não tem o que falar mano, ela tá do jeitinho que eu sonhei aqui há mais ou menos Três anos atrás quando eu comprei essa moto Quem lembra daquela época do Youtube que tava geral colocando capinha bege na moto Isso tem uns três anos mais ou menos, tava todo mundo mano lançando isso aqui Colocando essa capinha bege Aí eu queria ter entrado nessa onda, porém eu fiquei meio com medo né Eu falei, ah, vai estragar Na época eu não entendia muito de moto, pensava que ia estragar a moto se trocasse banco Mas hoje em dia ela tá do jeitinho que eu sonhei E olha as coisas que eu já alterei nela né Esse LED, o famoso LED cavalinho Deixa eu até dar uma ligadinha pra vocês verem aqui como que ela fica Com o LED ligado Galera, eu quero pedir desculpa pra vocês se pegar vento aí no áudio, tá Do microfone, é porque Eu tô gravando com o celular e aí ele não tem Como Ofuscar o áudio Aqui mano, esse aqui é o LED Ele tá com esse LED aí cavalinho Ele fica piscando assim porque ele é Não é corrente contínua Aí eu tenho que fazer a instalação e ligar o farol direto na chave Aí eu coloquei isso Eu descombinei o freio porque ela vem com o sistema de freio combinado né É o sistema de freio combi-brake Então eu já desativei Porque você desativa e tal Pra gente treinar o grau né véi Então já tá desativado Não tem mais ligação ali no freio dianteiro Pra quem não sabe é o seguinte, desde 2016, 2015 eu acho que as motos já vem com o sistema de freio combinado Então você aciona o freio traseiro e a roda da frente para também Só que pra quem treina grau isso é ruim porque a roda da frente tem que ficar girando pra dar o equilíbrio Se você aperta o freio e a roda da frente trava, aí você cai Aí eu desativei porque eu tava treinando né E aí eu coloquei o que? O freio O pedalzinho aqui Esse daqui é o pedalzinho da Chapan Certo? Da 160 mesmo E aí teve que fazer a troca do varão de freio também E aí eu vim aqui fazendo algumas alterações básicas Pra quem conhece o canal sabe que eu já mudei várias vezes a cor dela Isso aqui já foi vermelho, já foi verde Mano, já teve muita cor preto, azul, vermelho E agora eu mantinha ela 100% original Também troquei aqui as manetezinhas, coloquei cromada Sempre quis colocar desse jeito também, as manetezinhas cromada Coloquei também esse protetor aqui de carenagem ou bagageiro também Isso aqui é da MA Acessórios, que é o bagageiro alongado Ele vem aqui da ponta e pega no amortecedor, tá vendo? Então ele vem fixando toda essa lateral aqui Então ele tá nessa pegada E o banco, né mano? Já coloquei escapamento, todo tipo de escapamento que vocês imaginarem Eu já coloquei aí Atualmente eu tô curtindo ela sim Mano, deixa nos comentários aí o que você acha que falta nessa moto Pra poder ficar top Eu vou falar pra vocês, viu? Se a Honda ver essa moto do jeito que tá, mano A Honda vai querer comprar Se a Honda ver essa moto nessa pegada aqui A Honda vai querer levar pra lá e ainda vai vender ela de R$14.500 O que vocês acham, hein, velho? Já pensei várias vezes também em estar colocando nela Sabe o que, rapaziada? Aquele Pisca, né? O piscazinho de LED da Twister O que vocês acham? Será que vale a pena a gente colocar, mano? E atualmente essa moto tá assim Eu tô curtindo ela bastante nessa pegada que ela tá Até porque ela tá toda original, né? Eu sempre imaginei essa moto de jeito aqui, ó Quando eu peguei ela, né? Eu falei, ah, vou colocar No caso, assim, eu pensei também em pôr as rodas pé de galinha Eu recentemente eu troquei, né? O freio Botei o freio aqui Que tava precisando Da co-brake E o traseiro também, os dois Só a co-brake Acho que é a co-brake que fala, né, mano? Eu já vi várias gente falando que Pra poder deixar o motor zero Tem que fazer aquele banho de areia, né? Mas eu passei ali alguns produtos E deu bom Deu a limpadinha no motor Essa moto, rapaziada Eu tô com ela há três anos E desde que lançou ela Eu não vejo muitos canais no YouTube Fazendo vídeos sobre ela Então se você é novo por aqui Gosta de moto branca Se vocês gostam aí da CG Cargo também E a gente conseguir gerar um engajamento massa Aqui, o que eu posso fazer? Comprar as carenades da CG Cargo Que seria a frente Poderia comprar também A lateral, né? As carenazinhas laterais aí Pra poder colocar da CG Cargo O que vocês acham? Então se vocês apoiam o projeto Deixem nos comentários também Pra que eu saiba E, mano, esse aqui foi o vídeozão de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Novamente convido vocês A estarem se inscrevendo Rapaziada Vamos aos 40 mil inscritos Vem fazer parte da família DPN E se vocês têm alguma dica Pra gente estar modificando E adicionando na nossa moto É muito fácil Deixa aqui abaixo Que eu leio absolutamente Todos os comentários de vocês Segue o Instagram Que eu não estou bem DPNCC7 Está aparecendo aqui na tela A rede social aí Que eu mais utilizo E esse foi o vídeozão de hoje Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau